Na sua vida pessoal, uma coisa que eu já ouvi 500 vezes é o seguinte, pô, como é que Matilde administrou o cara galã daquele jeito, com mulherada em cima dele, da mesma maneira que ele administrou ela, que era a sex symbol do Brasil. Sex symbol, 40 filmes, playboy, status, uns homens que lindos, mas é que tá. Eu era mais novo, menino, um homem que ia segurar uma mulher dessa pra entender. Eu não, topava tudo, vambora, vambora. Ela me escolheu, concorda? Claro que concorda. Ela me escolheu, um cientista, mais novo, ator. Não é legal? Claro que é legal. A mulher que escolhe, não deve fazer, ah, eu tô com essa mulher não. Ah, mas olha, eu penso assim, mano.